Esse seu discurso Sabe que eu te amo no meu coração Só da tu, tu, tu Só da tu, só da tu, só da tu Só da tu, só da tu E você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na É que você tem sorte, na, na, na E é que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Simbora, menino! Leandro, gravações, leio, divulgações Eugênio, meu divulgador A Jessiano, divulga tudo Esse meu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só da tu, tu, tu Só da tu, só da tu, só da tu É que você tem sorte, na, na, na E é que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na É que você tem sorte, na, na, na E é que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Vai, menino! Se a forró da sua atinha vai chorar tudo Alô, Renato! Equipe dos manos! Alô, Caio! Chama o seu coleiro! Baraneiro, turístico! Criado por nós, abençoado por Deus Forró da sua atinha Forró da sua atinha